Música Luz, o sol, que a folha traga e traduz Em verde e nuvo, em folha, em graça, em vida, em força e luz Céu azul, que me atreve às mãos Tocam na terra e a terra espesa das seus azuis César reza o rio, corre-o pro rio, fluir pro mar César correnteza, roça beiradora, aleia Marcha a mão e sobre o chão Leva no coração uma vida sem pesar Moro do sim e do não Diante da visão Da infinita beleza Fim da pobre em formão Essa belica presa, luz ou mais querida A glória da vida Luz, o sol, que a folha traga e traduz Em verde e nuvo, em folha, em graça, em vida, em força e luz O sol, que o sol, que a folha traga e traduz Reza, reza o rio Corre do rio, do rio pro mar Reza, correnteza Roça, pregadora, areia Marcha o homem sobre o chão Leva no coração Uma vida acesa Bordo do sim e do não Diante da visão Da infinita beleza Finda por ferir com a mão Não é essa delicadeza A coisa mais querida A glória da minha vida Pura sol Que a folha traga e traga luz Em verde novo Em folha Em graça Em vida Em força Em luz A glória da minha vida 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 A glória da minha vida